Fala moçada que tem um jeitão de cowboy, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês um dos lugares que eu passo lá no Pantanal, que é a Placa do Corixão. Literalmente é uma placa que indica pra onde vai pro Corixão. Por que esse lugar é interessante? Por que é importante pra mim no caso? Aqui no Mato Grosso do Sul, quando eu era criança, eu sempre escutava no rádio e via na TV propaganda do Leilão do Corixão. Era sempre acompanhado de uma música, um chamamé, uma música sertaneja de fundo, e tinha propaganda do Leilão do Corixão, no Pantanal da Inha Colândia. E eu ficava louco pra conhecer esse lugar, pra ver como é que é, pra viver um pouco disso, né? E, como vocês sabem, eu não tinha oportunidade, não tinha como. E depois que eu comecei a ir pro Pantanal, eu comecei pro Pantanal em 2003, 2004, mais ou menos, nessa época. E até que chegou uma vez que eu tive que ir por outro caminho, que passava nessa placa do Corixão que indicava o caminho. E aí eu achei muito bacana isso, né? Foi muito emblemático pra mim passar nesse lugar que era o que eu escutava quando eu era criança, desde pequeno, escutando desse Leilão do Corixão. E aí toda vez que eu passo lá, eu tiro foto da placa. E eu vou mostrar pra vocês aí a placa mais antiga de quando eu comecei a ir. Na verdade, de 2010 pra cá, né? Que eu comecei a passar por ali. E eu vou mostrar várias fotos de várias épocas, até a placa mudou de posição, tudo. Então tá muito legal. E aí vocês vão ver aí algumas imagens das propagandas desses grandes leilões que acontecem até hoje lá. E assim que eu puder, eu quero ir lá pra gravar um vídeo pra vocês, mostrando como que é esse Leilão do Corixão. Então, fica ligado aí e bora lá comigo! E aí pessoal do canal Jeitão de Cowboy, beleza com vocês? Olha só, eu tô aqui na placa do Corixão. Corixão fica aqui à direita, nessa estrada aqui, a 27 quilômetros. Lá é um lugar onde tem um leilão muito famoso aqui da região do Pantanal. E quem morou no Mato Grosso do Sul, desde os anos 90 e pouco, e escutava a rádio, sempre tinha propaganda do Leilão do Corixão. Era uma propaganda bem legal, sempre tinha uma música sertaneja, falava do Leilão do Corixão. E vinha gente de até outros estados pra vir no Leilão. Nesse lugar tem pista de pouso, tem toda a estrutura de leilão e é tipo no meio do nada. Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas dizem que é sensacional, que tem um lugar pra você fazer um acampamento, armar barraca lá, porque não tem hotel na região, não tem estrutura pra isso. E é um baita de um evento, no meio do Pantanal. É um negócio muito louco. E várias pessoas que eu conheço que já vieram nesse leilão, falou que não vem nem pra fazer negócio, mas é mais pelo evento, pelo churrasco, pelo encontrar as pessoas. E aí chega fazendeiro de avião, de helicóptero, tudo. É muito louco. E eu tenho uma vontade de participar de um leilão desse, qualquer hora. De vir aqui assistir, ver como é que é, porque é bem Pantaneirão o negócio. É bem, bem, bem sistema Pantaneiro. Então quem não é acostumado, quem não conhece isso, eu, por exemplo, não tenho essa vivência desse Pantanal dessa forma, né? E não queria muito participar disso. Vamos ver se eu acho umas imagens aí do leilão do Corixão pra deixar pra vocês. Tchau. E aí E aí E aí E aí Aqui é a MS419. Que sair de Rio Negro vai até aqui da Uana E aqui é a estrada pro Corixão Então vamos continuar aqui na nossa viagem com a Ranger americana no Pantanal Aqui pela 419 Bora lá Aqui é a nossa viagem com a Ranger americana no Pantanal E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri